Brest Brest ou Brest é uma cidade que hoje fica a oeste do território da Bielorrússia, fronteira com a Polônia Mas em 1918, quando a Polônia foi criada, Brest ficava no meio do território polonês Em 1939, mais precisamente lá em agosto de 1939 quando o ministro Ribbentrop foi a Moscou assinar o Pacto de Não Agressão com os Soviéticos também conhecido como o Pacto Molotov-Ribbentrop os alemães e os soviéticos assinaram um protocolo secreto e nesse protocolo secreto, a partilha da Polônia passava pelo rio Bug e justamente na fronteira com a cidade de Brest Foi justamente na confluência do rio Bug com o rio Mukhavens que em 1836 o Império Russo construiu a fortaleza de Brest para fortalecer suas fronteiras ocidentais pouco depois do período napoleônico Então vamos falar da estrutura da fortaleza, né? Ela era composta de quatro fortificações separadas Puxa o mapinha aí! No centro ficava a Cidadela que ficava entre a confluência dos braços do rio Mukhavens e do rio Bug Existiam também três fortificações externas Terespol, que protegia a margem oeste Volin, que protegia o setor sul e Cobrin, que protegia o setor norte e leste, ou seja, nordeste As fortificações externas de Brest tinham cerca de 10 metros de altura e as muralhas feitas de tijolos vermelhos chegavam a ter 2 metros de espessura Os muitos baluartes e redentes das muralhas eram cobertos por fossos e rebelins destacados Você não entendeu? Eu te explico depois Em setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia Brest estava na mão dos poloneses e foi tomada dos poloneses no dia 17 de setembro inclusive o mesmo dia que os soviéticos invadiram a Polônia pelo leste Na famosa Batalha de Brest-Litovysk Então os alemães tomaram a fortaleza, mas rapidinho eles passaram essa fortaleza para a posse soviética Porque, de acordo com o já mencionado protocolo secreto que eu falei para vocês aquela parte do território polonês seria destinado à União Soviética Então, por quase dois anos depois do hiato de 20 anos em que a fortaleza ficou em mãos polonesas os soviéticos reforçaram e multiplicaram os sistemas defensivos da fortaleza sendo que em 1941, no verão de 1941, ela já contava com um contingente até bastante grande e um grande número de armas defensivas Em junho de 1941, a Alemanha invadiu a União Soviética na famosa Operação Barbarossa Não é nosso objetivo de hoje discutir as razões que a Alemanha teve para poder invadir a União Soviética e nem os pormenores operacionais de toda a Barbarossa mas basta dizer que foi a maior operação de invasão da história e que a fortaleza de Brest se encontrava logo no meio daquele fronte gigantesco de norte até sul No meio do dispositivo alemão estava o Grupo de Exército Centro, comandado pelo Marechal Fedor von Bock que, entre os seus objetivos, tinha capturar a Panzerholbahn 1, a ferrovia que levava diretamente de Brest até Moscou bem como também as fontes sobre o rio Bug, extremamente necessárias para a passagem de tropas para o território soviético Dessa forma, logo nas primeiras horas de combate, a fortaleza de Brest se tornou o primeiro local de confronto entre o exército alemão e o soviético A guarnição soviética da fortaleza era composta por cerca de 9 mil militares sendo que a maioria desses militares já advinha da 6ª e da 42ª divisão de rifles, que é o nome equivalente dos russos para a divisão de infantaria Tinha também o 17º destacamento de guardas de fronteira do NKVD e algumas outras pequenas unidades, além de 300 familiares de oficiais que estavam estacionados dentro da fortaleza Já do lado atacante estava a 45ª divisão de infantaria do general Fritz Schlieffer Essa divisão era de origem austríaca e recrutada nos arredores de Linz, então vocês podem perceber que ela era uma queridinha do Hitler A 45ª divisão de infantaria teve apoio da artilharia da 31ª e da 34ª divisão de infantaria Inclusive, no primeiro dia de combate, uma bateria de Stubbs foi emprestada para eles Mas a unidade mais singular e curiosa a dar apoio para o general Schlieffer foi com certeza o Schwery Artillerie Abteilung 833 ou Batalhão de Artilharia Pesada 833, que estava equipado com os gigantescos e monstruosos porteiros 600mm Kalgerhat Às 4h15 da madrugada do dia 22 de junho de 1941, a Wehrmacht abriu uma barragem de artilharia sobre a fortaleza de Brest Utilizando, inclusive, lançadores de foguete Nibelwerfer e pegaram a guarnição da fortaleza totalmente de surpresa A barragem contra a fortaleza durou cerca de 30 minutos E pouco depois disso, os primeiros grupos de combate alemães começaram a cruzar o rio Borg em pequenos barcos rumo à margem oriental E no meio da barragem de artilharia alemã, os dois gigantescos e monstruosos morgueiros 600mm apelidados de Odin e Thor, dispararam em conjunto 31 granadas de 2 toneladas Essas granadas, que continham explosivos e penetradores de concreto, causaram um dano vastíssimo na fortaleza E entre mortos e feridos nessa primeira barragem, a guarnição da fortaleza perdeu mais do que 50% de sua força Cerca de 5 mil pessoas Justamente por conta disso, os soviéticos não conseguiram formar nunca uma defesa coesa da fortaleza Defendendo apenas pontos específicos espalhados por todo o terreno O caos reinava completamente na manhã do dia 22 com a morte de muitíssimos oficiais Então, com a exceção do Major Piotr Gabrylov, que comandava o 44º Regimento de Rifles Todos os outros líderes de pontos de resistência eram autoproclamados Ou seja, qualquer um que conseguisse dar uma ordem sana e convencer os outros a cumprir essas ordens Podia se tornar um líder e acabava se tornando o chefe da resistência Esse foi o caso do comissário político Yefim Fomin, que acabou comandando a resistência no portão de Kron Que fica na face sul da cidadela Põe um mapinha aí pra vocês verem Como eu falei pra vocês, a fortaleza de Brest era composta de 4 fortificações E como a luta foi intensa em cada uma dessas, cabe a gente analisar a invasão alemã da fortaleza em 4 etapas Vamos começar pela fortificação de Terespol Terespol ficava na margem oeste da fortaleza E era defendida pelo 17º destacamento de guardas de fronteira do NKVD E não totalizava mais do que 300 homens E esses 300 homens tiveram que enfrentar o 135º Regimento da 45ª Divisão Como a defesa estava bastante dividida e esparsa, a parte sul da fortificação foi defendida pelas forças do tenente Arkim Stepanovitch Tcherny Já a defesa da parte norte estava sob encargo do tenente Fyodor Mikhailovich Melnikov Mas fora desses dois aí, alguns grupos de soldados russos acabaram defendendo a muralha A muralha que fica virada pro oeste Então cerca de 80 soldados russos defenderam pontos espaçados dessa muralha contra os alemães No primeiro dia, quando os alemães tentaram realmente invadir Terespol Os guardas sofreram paixas pesadíssimas Mas os caras realmente estavam aguerridos e agarrados ao terreno Eles fizeram contra-ataques inclusive de baioneta Forçando os alemães a recuarem Já no dia 24, as forças de Tcherny e Melnikov, que agora somavam apenas 40 homens Recuaram pra dentro da cidadela Mas com os alemães lá dentro já, eles não conseguiram se estabelecer E acabaram passando pra fortificação norte, Cobrin No dia seguinte, Melnikov foi morto em combate E Tcherny foi capturado Entre os dias 25 e 30, somente um pequeno grupo de soldados russos Liderados pelo tenente Zdanov Continuou defendendo Terespol Na noite do dia 30, eles tentaram cruzar o rio Burg a Nado em direção à cidadela Mas os alemães os avistaram e dos 45 que tentaram a travessia Apenas 18 chegaram do outro lado Para, para, para! Tá gostando do vídeo? Então não esqueça de curtir e se inscrever no canal Eu vou cobrar! Passando agora para a fortificação de Voline, que fica na extremidade sul da Fortaleza Nós vamos ver que aquele setor tinha dois hospitais e uma escola do 84º Regimento de Ríferes Esse pessoal enfrentou o pessoal do 33º Regimento de Infantaria do General Schlipper Como tinha muitos feridos nesses hospitais, o chefe do hospital distrital, que era o Boris Alexeyevich Maslow Assim como seu subchefe, o Nikolai Semyonovitch Bogateev Organizaram a evacuação de todos esses feridos para a cidadela Naquele mesmo dia, o Bogateev foi ferido mortalmente em combate corporal contra os invasores alemães Porém, apesar de colocar os pés dentro de Voline no primeiro dia Os alemães tiveram que enfrentar uma resistência obstinada dos alunos da escola do 84º Regimento E tiveram que comprometer suas reservas nesse primeiro ataque Falhando no final do dia No dia 23, a ação em Voline começou com mais uma barragem de artilharia alemã sobre a fortificação Que foi seguida de um segundo ataque Esse segundo ataque também repelido com altíssimas baixas Porém, no dia 24, o 2º Batalhão do 13º Regimento Acabou tomando a fortificação de Voline Os defensores restantes de Voline acabaram recuando para dentro da cidadela Agora vão comigo lá para o norte da fortaleza, na fortificação de Cobrin Cobrin era a maior das fortificações da fortaleza de Brest Nela estavam sediados um regimento de infantaria, um batalhão antiaéreo e um batalhão de titã Além das casas espalhadas pelo terreno de 170 famílias de oficiais que trabalhavam na fortaleza Logo na manhã do dia 22 de junho, o 135º Regimento irrompeu pelo portão noroeste E tentou cortar a saída dos russos que escapavam para a fortaleza leste Nesse meio tempo, diversos oficiais foram pegos em casa E esses oficiais não conseguiram se reunir às suas tropas Fazendo com que a resistência dentro de Cobrin mais uma vez se tornasse dispersa e sem liderança clara Os alemães também atacaram o setor leste Mas lá no setor leste, o ataque deles foi parado pelo 98º Batalhão Antitã Algumas unidades do Batalhão Antitã conseguiram evadir a fortaleza e ir para pontos de encontro fora do local mais próximos da cidade Mas a maioria deles acabou ficando junto E esse restante acabou sendo reorganizado no grupo de batalha No portão norte da fortificação de Cobrin, os alemães foram forçados a recuar pela mais obstinada resistência soviética na fortaleza de Brest que foi comandada pelo Major Piotr Mikhailovich Gavrilov Contudo, no dia seguinte, os alemães renovaram seu ataque ao portão norte e acabaram conseguindo vencer a resistência soviética Sendo assim, toda a resistência no setor de Cobrin ficou no setor leste, comandada pelo Major Gavrilov ainda Nesse ponto, vale a gente fazer uma pausa para analisar que o plano original dos alemães dizia que Brest tinha que ser capturado no primeiro dia de combate Mas a resistência dos russos, combinada com o fato de grande parte da fortaleza se tornou escombros facilitando a defesa pelos soviéticos O combate se estendeu por mais de uma semana Até o dia 29, quando o alto comando finalmente autorizou um bombardeio aéreo para Luftwaffe do setor leste O que finalmente fez os soviéticos se renderem nesse setor Contudo, um pequeno grupo de resistentes soviéticos acabou ficando ativo no subterrâneo de Cobrin até o dia 23 do setembro Essa demora toda fez com que o general Schliepper tivesse que escrever relatórios extensos e detalhados sobre suas ações lá em Brest Esses relatórios contam com bastante detalhes todos os ocorridos, todos os reveses e sucessos que os alemães tiveram para tomar a fortaleza E nossa análise dessa batalha tão intensa, claro, não ficaria completa sem uma análise do que ocorreu dentro da cidadela Apesar de ser a menor área das quatro da fortaleza, a cidadela sediava o maior número de unidades militares E tinha também o maior número de canhões, alguns tanques anfíbios T-38, inclusive blindados de reconhecimento BA-10 Já nas primeiras horas de 22 de junho, o 3º Batalhão do 135º Regimento penetrou na cidadela através do portão de Terespol E foram logo para o portão dos Triplos Arcos e o portão de Côme para tentar bloquear a saída dos soviéticos Contudo, como eu falei antes, o comissário Yefim Fomin, que liderava a resistência no portão de Côme Ele organizou uma resistência muito tenaz, inclusive com ataques de baionetas E fez os alemães recuarem para a parte mais ocidental da cidadela Com a falha do ataque do primeiro dia, os alemães começam a recorrer a táticas para exaurir os soviéticos Por exemplo, eles começaram a controlar todos os acessos à água E os soviéticos começaram a passar muita sede dentro do porte O que acontecia é que, embora o rio Bogue, que era bem caudaloso, tivesse apenas alguns metros de distância dos postos de resistência Os alemães mantinham todas as saídas sob vigilância E qualquer pessoa que saísse de lá para buscar água no rio era alvejada imediatamente Então a sede era o pior inimigo dos resistentes No dia 24, todos os grupos de resistência dentro da fortaleza se reúnem e decidem unificar a defesa sob o comando do capitão Ivan Nikolaevich Zubachev No dia 26, os alemães invadiram o quartel-general da resistência na cidadela e capturaram diversos líderes, inclusive o comissário Fohmann Fohmann foi executado no ato de sua captura devido à ordem do comissário A ordem do comissário foi uma ordem emitida por Hitler para todas as suas forças invasoras para que todos os comissários políticos do Exército Vermelho fossem tratados não como prisioneiros de guerra, mas sim executados no ato de sua captura Depois do dia 26, apenas alguns pequenos focos de resistência continuavam ativos dentro da cidadela e os alemães recorreram à lança-chamas para poder tirar esses soldados soviéticos do chão, dos bueiros, dos canos onde eles se encontravam Logo em seguida, a cidadela caiu completamente sob mãos alemães Na manhã do dia 30 de junho, a fortaleza foi considerada capturada pela 45ª divisão alemã Embora alguns pequenos e esparçados focos de resistência ainda continuassem nos subterrâneos até o final de julho Inclusive, inscrições foram encontradas no período pós-guerra Em 1952, por exemplo, encontraram inscrição que dizia Embora muito respeito tenha que ser prestado aos defensores da Fortaleza de Brest, sua resistência foi, no quadro maior, bastante fútil Porque já no dia 28 os alemães estavam em Minsk, que ficava a 350 km a leste da Fortaleza E no dia 2 de julho já estavam em Smolensk, a meio caminho de Moscou Além disso, os objetivos estratégicos que os alemães queriam, como a estrada de ferro e as pontes sobre o rio Bug, foram capturados logo no primeiro dia Mas tal foi a tenacidade que os russos exibiram dentro de Brest que isso impressionou pessoalmente a Hitler E no dia 8 de agosto, ele, acompanhado de Mussolini, visitaram sob um forte esquema de segurança a Fortaleza de Brest Agora já conquistado completamente A vitória alemã na Fortaleza de Brest veio a um custo muito alto Foram 429 soldados mortos O que representa 5% do total de todos os soldados alemães mortos em todo o fronte leste no mês de junho de 1941 O grande herói da resistência soviética em Brest, o Major Piotr Gabrilo Foi feito prisioneiro pelos alemães em julho de 1941 e permaneceu em cativeiro até maio de 1945, no fim da guerra Depois disso, ele voltou para a União Soviética e foi readmitido ao Exército Vermelho E só em 1957 ele foi finalmente reconhecido e agraciado com a Estrela Dourada de herói da União Soviética Ele veio a falecer aos 78 anos de idade no dia 26 de janeiro de 79, na cidade de Krasnodar, no Mar Negro Mas, corretamente, seu corpo foi trasladado para Brest e enterrado lá como herói de guerra Bom, mais uma vez, se você gostou desse vídeo, eu espero que você curta e se inscreva no canal Também apertando o sininho aí pra receber as notificações assim que eu postar mais Eu vou ficando por aqui, mais uma vez agradeço a sua audiência e aquele abraço aqui do SDG E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.